Liturgia Diária Primeira Leitura Atos, capítulo 14, versículos do 19 ao 28 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naquens dias, de Antioquia e Icônio chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Nistra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes, É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em que haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Psídia, chegaram à Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atágnia. Daní embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial Salmo 144 Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com ovores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Que a minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga a todo ser seu nome santo desde agora, para sempre e pê uns séculos. Evangelho João, capítulo 14, versículos do 27 ao 31a Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Deus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem, e não tem poder sobre mim. Mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão São Padre Pio de Pietreutina Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. O Espírito de Deus é Espírito de paz. Mesmo quando cometemos pecados graves, ele faz-nos sentir uma dor tranquila, humilde e confiante, devido, principalmente, à sua misericórdia. Ao invés, o Espírito do mal excita, exaspera e faz-nos sentir, quando pecamos, uma espécie de cólera contra nós. E, no entanto, o nosso primeiro gesto de caridade deveria justamente ser para conosco. Portanto, quando és artomentado por certos pensamentos, tal agitação não te vem nunca de Deus, mas do demônio, porque Deus, sendo Espírito de paz, só pode dar-te serenidade. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti